Boa noite. No Câmera Record de hoje, uma viagem até o coração do cartel de Sinaloa. Um documentário inédito revela os bastidores de uma das organizações criminosas mais perigosas do mundo. Tivemos acesso aos esconderijos secretos usados como fortalezas por narcotraficantes. Os caminhos à droga, do plantio até o transporte. Um processo perigoso e delicado. Uma expedição por uma terra onde a vida tem preço. Como agem os matadores de aluguel em Sinaloa? É o que passamos a investigar em detalhes. Roberto Cabrini, Câmera Record, agora. Nossa investigação começa aqui. Às 5 horas de carro de Culiacan, capital do estado mexicano de Sinaloa. O tráfico de maconha começou nessas montanhas nos anos 60. Mais tarde, no início dos anos 2000, cresce também o comércio de ópio. Esse homem, que será identificado apenas como Manuel, trabalhou durante anos para o cartel. Ele ainda é um traficante de drogas. Foi El Chapo quem o ajudou a entrar no negócio. El Chapo era meu vizinho. Um dia ele me fez uma oferta. Pago suas contas em troca de plantações e papoulas. Manoel tem boas recordações nesta época. E elogia ao Chapo. Ele era um cara muito legal. Se você tinha problemas, ele sempre ajudava. Aqui ele é considerado um presidente. Se alguém estava doente, ele não hesitava em disponibilizar seu avião. Nada podia detê-lo. Manoel é dono de um campo de papoulas. Planta usada na produção de heroína. Planta, meu amigo. E está feliz para a verdade. Tem que arreglar, não é? Todos os dias, Manoel e os funcionários colhem esse material marrom e viscoso feito com um corte na cápsula da flor. Em Sinaloa, um quilo dessa substância custa cerca de 3.200 reais. Mas quando chega em território americano, a carga vale muito mais. Manoel explica que no país vizinho, os preços podem triplicar. Por isso, o objetivo principal é mandar a produção para os Estados Unidos. Com a venda da planta, Manoel fatura 30 mil reais por ano, o dobro do salário médio mexicano. O valor é um terço a menos do que na época de El Chapo. Com a oferta de drogas muito mais potentes, o ópio já não faz tanto sucesso. Isso é natural, não uma droga sintética. Para nós, vende uma planta que cresce no solo. É orgânica. No final da manhã, ele avalia a colheita. Depois de pagar as despesas e os salários dos trabalhadores, não sobra muito dinheiro. Os maiores concorrentes do ópio são a metanfetamina e, principalmente, o fentanil. O fentanil é uma substância 40 vezes mais potente que a heroína. Um quilo dessa droga pode gerar um lucro superior a 7 milhões e meio de reais. Para entender o crescente mercado de fentanil, voltamos a Culiacan. Especificamente, ao quarto de hotel de Elguero, o matador de aluguel. Ao longo dos anos, Elguero subiu na hierarquia do cartel. Além de sicário, ele também trabalha como uma espécie de chefe de cozinha, só que na produção das drogas. No México, um comprimido custa cerca de 5 reais. Nos Estados Unidos, a mesma quantidade vale até 30 vezes mais, ou seja, 150 reais por um comprimido. O fentanil está em alta. É a droga preferida dos norte-americanos. É como um doce. Algumas pessoas compram direto dois ou três comprimidos e acabam morrendo de overdose. Essa droga extremamente perigosa mata mais de 30 mil pessoas todos os anos nos Estados Unidos. O criminoso se defende. Ninguém obriga as pessoas a comprar. Só queremos ganhar nosso dinheiro. Depois de receber a autorização do cartel, Elguero concorda em mostrar como é a produção de fentanil. Há centenas de laboratórios escondidos pelo interior do México. O laboratório de Elguero fica apenas duas horas no centro de Culiacán. O fentanil foi originalmente usado como medicamento. Um potente analgésico opinóide para aliviar dores intensas. Por conta de sua intensidade e do baixo custo, traficantes mudaram o uso habitual da substância. O processo de fabricação é delicado e perigoso. Aprete-se um pouco mais, já nos serve o trabalho de retirá-lo. Pásame a cuchara, güey. Cháquale, atrás, por uma maneira. Aqui a estamos apretando, porque a vamos a prensar. Para que se salga o líquido e quede pura... O quesito, como nós lhe dizemos. A prensa está emperrada. Se atorou. Depois de muito esforço... Tudo volta ao normal. Aprete-se o gato, güey. Está já apretado. O que ele está saindo é tudo o que não serve. Aqui nos queda o queso. Aqui é 50% fentanil e 50% opio. Já na cozida, se você não traz a máscara, se você já está bem louco. Então vamos passar a secá-lo. Como matador de aluguel, elguelo ganha cerca de 4 mil reais. Mas cozinhar para o cartel rende muito mais. Elguelo começou a trabalhar para o cartel aos 16 anos. Primeiro como vigia. Depois como assistente em um laboratório. Onde aprendeu as receitas. Se ganhar muito dinheiro, elguelo tem consciência de que nunca poderá deixar o cartel e levar uma vida tranquila. Esse pacote de droga vai ficar escondido em um carro. É dessa forma que o transporte é feito até a cidade. Outra equipe fica com a tarefa de fazer os comprimidos. Elguelo obedece as ordens de um temido chefe da região. Mas afinal, como os cartéis são administrados? Quais regras devem ser respeitadas? Após longas negociações, o chefe de aluguel decide falar. Ele marca um encontro próximo ao laboratório. Está acompanhado por três homens armados. Tudo para garantir sua proteção. O chefe parece empolgado com o interesse mundial pelo fintanil. Essa é a droga da moda, é a que mais traz dinheiro agora. Quando envio dois ou três quilos, invisto cerca de 50 mil reais e ganho o triplo. Você corre muitos riscos, mas ao assumir esses riscos, você também ganha muito dinheiro. Você transforma o perigo em dinheiro. O cartel proibiu a venda e também o uso dessa substância em Sinaloa, por conta dos efeitos devastadores ao corpo. Na cidade não é vendida uma única grama. Tudo cruza a fronteira. Os membros do cartel sabem que serão mortos se não obedecerem as ordens. Eles recebem dois avisos e no terceiro são executados. Para ingressar no cartel, os candidatos passam por uma prova. Uma prova que inclui matar, se assim for ordenado. Se você não fizer isso, apanha e está fora. É um teste. Se você não é capaz, não entra. Nesta tarde, a última produção de fentanil deve ser carregada em um veículo do cartel. Os matadores checam se toda a área está segura. A vista de cima é melhor. É possível monitorar os militares depois da montanha e ver se alguém está chegando. A gente sempre garante que a estrada esteja segura. Eles temem encontrar com os militares que costumam rejeitar subornos, ao contrário da polícia. É perigoso. E agora eu perdi que está tudo tranquilo. A quadrilha recebe sinal verde para começar o carregamento. Elguero e seus assistentes terminam de empacotar o fentanil. Desde que começamos a trabalhar para o cartel, já transportamos cerca de 5 toneladas ou mais. Difícil saber ao certo. O perigo iminente. Homens sempre prontos para a batalha. Se os soldados nos pegarem, não vão nos perdoar. Para a viagem, a quadrilha conta com equipamentos e guerra. Esta, depois de 90 tiros. Estes 90 tiros se vão em menos de um minuto. E o governo traz estas armas. Esconderijos sob medida. As armas e as drogas encaixam perfeitamente nos espaços. Assim, os pacotes são levados em aviões e nos carros. Mais do que as forças de segurança, eles temem os cartéis rivais. Elguero já foi atingido em um confronto e mostra a marca do tiro. Arrancou um pedaço do osso. Mas eu ainda estou vivo. Mas os cartéis também se unem por objetivos em comum. Em 2019, os grupos atuaram juntos para libertar o Vídeo Guzmán, o filho de El Chapo. Recebi a ordem pelo rádio e imediatamente embarcamos na missão. Trocamos muitos tiros para libertar o chefe. Para recuperar o senhor. Uma guerra sangrenta que choca o México e repercute em todo o mundo. Em um condomínio de luxo de Culiacán, a polícia prende o Vídeo Guzmán. Assim como o pai, o filho de El Chapo, também é um traficante de drogas muito procurado. A retaliação é imediata. Cerca de 800 criminosos atacam as forças de segurança por toda a cidade. Com metralhadoras, eles seguem pelas ruas em caminhonetes. Ataques violentos. Yucatéis rapidamente tomam conta de Culiacán. Veículos exércitos capturados. Os ataques chegam até as prisões de segurança máxima da região. Dezenas de detentos conseguem escapar. Duas horas após o início da operação da polícia, o presidente do México, Andrés Manuel López Obrador, ordena que o Vídeo Guzmán seja solto para dar fim ao banho de sangue. Proteger a vida das pessoas. Dias depois, câmeras de segurança flagram o assassinato de um dos policiais envolvidos à prisão do filho de El Chapo. Fortemente armados, assassinos chegam neste carro vermelho e disparam. Em apenas seis segundos, mais de 150 tiros. Uma execução sumária à luz do dia. Um recado para as autoridades que planejavam novas prisões dos chefões do tráfico.